O portal Outras Palavras publicou um artigo intitulado E o capital sequestra agora os cuidados animais, no qual descreve a situação geral da atenção à saúde de animais de estimação no Reino Unido. O que se observa no artigo é que houve a tomada desse tipo de serviço por seis grupos empresariais, cujas estratégias de venda são extremamente agressivas. Além disso, os consumidores se dão conta de que os preços subiram de forma estratosférica desde que a situação geral do serviço passou a ser esta de consolidação. Para que se tenha uma ideia, em 2013, cerca de 10% dos consultórios veterinários pertenciam a essas grandes corporações. Atualmente, são 60%. De cada seis empresas adquiridas, quatro mantiveram os nomes originais e, inclusive, os profissionais que faziam atenção no estado anterior. E os mantiveram no sentido de não dar a perceber para os consumidores que se passava uma grande mudança de padrão de condução desse tipo de prestação de serviço. A maior empresa do Reino Unido nessa área chama-se IBC Evidência e ela está avaliada em 11 bilhões de libras, o que dá alguma coisa como 70 bilhões de reais. Se ela tivesse cotada em bolsa, estaria provavelmente entre as 50 maiores empresas do Reino Unido. Ela, no entanto, não está cotada em bolsa. A sua maior proprietária é o grupo suíço de alimentação Nestlé e ela tem outros sócios importantes na área de Private Equity, que são menos conhecidos do grande público. Com relação à situação geral da prestação de serviço, eu não sei se vocês têm pets em casa. Nós aqui temos dois gatinhos e um deles ficou doente aproximadamente uns três anos atrás. E foi uma situação muito curiosa, porque ele apresentou um probleminha, começou a ser tratado, foi medicado, aumentaram a medicação, aumentaram a medicação, até o momento que ele estava em um estado absolutamente deplorável e se chegou à conclusão que talvez ele estivesse tendo uma intoxicação medicamentosa. Então, o tratamento consistiu em tirar os remédios que haviam dado e ele melhorou, mas não sem, antes, passar por coisas malucas, né? Internações em UTI, transfusão de sangue e coisas dessa espécie. E o que é mais louco nesse tipo de situação, algo que é corroborado pelos testemunhos que foram dados no artigo do portal Outras Palavras, é o fato que a gente é capturado, do ponto de vista afetivo, para esse tipo de prática das clínicas. Ou seja, você fica com a impressão que não faz ou não estaria fazendo o suficiente pelo seu animal. De tal sorte que você vai sendo conduzido a contratar cada vez mais serviços, né? E até o ponto que realmente o tratamento fica caríssimo. Existe atualmente a possibilidade da contratação de seguros para os pets, né? Seguros saúde. Mas é muito curioso que a equação que vai se achando para os bichinhos é aquela mesma que a gente vê oferecida para os seres humanos no contexto da saúde complementar, que tem lá os seus problemas também, e não são pequenos, com relação, por exemplo, à liquidação das obrigações das companhias seguradoras quando os custos de tratamento ficam extremamente caros, né? É coisa para ver. Mas de toda sorte, cair na armadilha das clínicas em atendimento de urgência, com você fundamentalmente temendo pela vida do seu pet, é um péssimo negócio. E aí Legenda por Sônia Ruberti